E aí galera, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain. E destaque da partida, claro, que foi o Mbappé que fez um hat-trick e tá ali. O Mbappé destruiu, acabou com o jogo e acabou com o Barcelona, que talvez seja o último jogo do Messi pela Champions no Camp Nou, cara. E quem saiu com a bola do jogo para casa foi o menino Mbappé de apenas 22 anos, cara. Embaçado demais. Tanto que até o Neymar tuitou, o Neymar disse a seguinte frase, Mbappé jogando muito, hat-trick do meu menino. E botou ali batendo palma os emoji, porque o Mbappé jogou demais, ele é rápido demais, cara. Até no lance ali, teve um lance, acho que foi no... não, não foi no gol. Teve um lance ali que o Piquet puxou a camisa dele, mas mesmo assim ele conseguiu escapar. Tocou para o Icardi, daí o Ken que chutou ali, né, acho que foi ele. E aí ainda o Terstang fez altas defesas, cara. Que defesa top que ele fez. Mas tipo, não dá para pegar o Mbappé nem puxando, tá ligado? Que partida fez o Mbappé e tipo assim, ele acabou com o Barcelona no Camp Nou e ele usa a camisa 7. Isso relembra muito ele, Cristiano Ronaldo. Cara, mas eu não sei se vocês assistiram o jogo. Se vocês não assistiram, tá aqui o vídeo para falar como que foi o Mbappé acabou com o jogo. Tipo, o jogo até foi o aparelho ali no primeiro tempo, tá ligado? Mas aí no segundo tempo parece que o Barcelona cansou e aí o PSG deslanchou, né, cara? Então, foi uma grande partida aí, cara, 4x1, meu. 4x1, cara, em cima do Barcelona. Só que assim, né, lembrando que o Barcelona já tinha perdido uma vez. Numa outra, ele tinha apenas de 4x0 para o PSG e acabou vencendo, né? Mas naquela ocasião, o melhor da partida na virada foi o Neymar. E dessa vez o Neymar tá do lado de cá, tá do lado do PSG. Então, cara, eu acho que... Até porque, tipo, olha só, foi fora de casa, ele fez 4 gols, tá ligado? Então, tipo, o Barcelona vai ter que fazer 4x0. Não, 4x0 nem dá, eu acho, 4x0 ou 5x0, tá ligado? Para se classificar para as quartas de finais. Então, com certeza vai dar PSG aí nas quartas de finais. Pode ser que eu esteja errado, né? Porque o futebol pode acontecer coisas inacreditáveis como já aconteceu em outras ocasiões. Mas deixa aí nos comentários se vocês acham que o PSG já tá com um pé nas quartas de finais ou ainda tem muito jogo para acontecer. E a gente for falar de cada um jogador, o Paredes jogou muito, o Verratti também jogou demais e o Marquinhos, então, nem se fala, o Marquinhos é craque, cara. Craque demais. E até saiu o gol do Ken, ali, do... não é Ken, né? Do Ken, do Ken... eu não sei como é que eles dizem Ken, ou Ken ali, ou Ken que era lá da Juventus. O cara até fez o gol, então ele foi fundamental aí na partida. O Icard não fez lá grandes coisas, né? Mas, de qualquer forma, o time inteiro do PSG jogou bem. E o Mbappé foi a grande estrela do jogo. Muita gente tava, assim, não que pegando no pé do Mbappé, né? Mas, tipo, que esse era o momento dele aparecer, porque não tinha o Neymar, não tinha o Di Maria. Então, o craque da equipe era ele. E ele foi lá, chamou a responsabilidade e apareceu, cara. Então, foi muito embaçada essa partida dele aí. Com certeza, uma partida histórica aí pra carreira do Mbappé, meu. Agora, eu vou ler umas estatísticas aqui do Mbappé pra vocês verem. Eu vou deixar aí na tela também. Olha só. Ele fez 3 gols, deu 4 passos decisivos, criou uma grande chance, deu 6 chutes no gol, 4 foram no gol e 3 entraram. De 10 dribles que ele tentou, ele acertou 9, mano. Ele conseguiu driblar 9 vezes em 10 tentativas. Isso é demais. Nos duelos, ganhos ali dividida, ele ganhou 12, sofreu 13 faltas. Então, com isso, ele ganhou nota 10 aí, cara. O bicho foi embaçado demais. Que partida histórica do Mbappé. Então, galera, esse daí foi o baile, o chocolate aí do PSG pra cima do Paris Saint-Germain. Deixem nos comentários a opinião de vocês aí sobre o jogo e como vocês acreditam. Espero que seja o próximo jogo, beleza? Esse aí foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like, é muito importante. Então, falou!